Boa tarde, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, onde fica a feira dos dois destinos por aqui? Que eu tô meio perdido e já andei pra caramba, cara. Isso aqui é grande, eu tô perdido mesmo. Então... Dá pra ir de Uber, alguma coisa assim? Dá, Uber você teria que pegar ali fora. Porque eles não entram lá. Ah, mas eu acho que eu vou a pé mesmo. Aqui, por aqui, é só seguir pra onde? Isso, olha. Tem a primeira ruazinha aqui. Você vai seguir ela. Lá fora. Lá fora.